Apita o árbitro, a bola rola e a saída é do time da casa. Já aumentam os decibéis. A galera já tava fazendo um barulhão, o time da casa tem a primeira posse de bola. Ceará e coxa. Tem Goiás e Sport, bola tocada pra área, vem o Jonathan, salta pra afastar. Gelado, pega de primeira. Olhadinha pra grande área, faz do lateral, um cruzamento, o Aylon desvia, vem o toque do Barceló. É o zagueiro capitão, Maurício Antônio. Erra o passe, olha o Pulga, olha o Pulga. Na velocidade, a abertura pro Barceló. Tem bom visual, já tá pisando na área, o passe vem atrás, Matheus Frizo. Não teve um mosaico, a turma tá empolgada, a bola na direção do gol. E o Richard tá atento. Aí do professor Mancini, agora tem bola na área também. Aylon se jogando pra tentagem aí. Irmer pegou de prima. Você concorda com o Mancini, o pessoal tá muito burocrático nessa posse de bola ali. Bom lateral, um escape legal pro coxa. Tentava agora a escapada no meio, cartão amarelo pro Figueiredo. Ataque puxado com falta sofrida, agora foi ele quem parou com o outro ataque. Ó, o Lourenço bota na frente, ele chega deslizando. Aí o De Luca aparece pra ficar com a sobra. Aquela fatiada, mete na área, vai de novo o Pedro Morisco com coragem. Ele sentiu, né, provavelmente quer tomar esse choque com esse padrão. Ó o De Luca, já recuperou a bola mais perto da área. Tenta jogar, vamos ver o Eric Pulga, domina. Não conseguiu, recuou de forma muito esperta aí o Eric Pulga pra ficar com essa posse de bola. Ele já deu uma volta na marcação, Pulga pega Morisco! Como foi esperto, inteligente, ele recua pra ficar com esse rebote da defesa. E sozinho, ó, tinha cinco na volta dele, só depois foi aparecer a ajuda. Ele foi sozinho, achou uma linha de tiro improvável. Essa bola entraria, hein? Boa defesa do Pedro Morisco, é escanteio. O Renço no contra-ataque, a bola aí em profundidade pro Barceló. Ó, Barceló chegou antes, chega firme na marcação. Agora o passe de Calcanhar e vem o Pulga deslizando, ganhou o escanteio. É o Vozão na frente, ó, no ataque, vem o toque! Gol! Chama! Chama o Facundo Barceló, que ele resolve! Aí o Lucas Conier brigando com o Lourenço. Olha a finalização de fora da área do Eric. Aí o Giovani. Pé de bola, o zagueirão Maurício Antônio vai mandar! Bom, bom, Maurício! Trabalhando com o Nathanael, chega deslizando o Paulo Sérgio! Lindo o lance, falta feia! E depois, com muita elegância, ele limpa essa jogada, ó! Como é que é, Paulo Sérgio? Castilho bate com efeito, tentou o Ayrton, olha a bola que sobra! E o Pedro Morisco pega mais uma, com espaço pra avançar, pra progredir. Paulo Vítor passou, Pulga foi sozinho! Ele tentou um golaço! Guilherme Castilho bate, a parada é pelo alto! Salva, Morisco! Até chamado, efeito procurante, ó! Vai procurando o gol, ia fechando, ia pra rede, mas o Guilherme Castilho, a parada é pelo alto! Subiu o Jonathan, com a queda de erros de passe. Aí o total de finalizações, 10 pro Ceará, 2 pro Coxa. Saulo Mineiro faz o passe, do outro lado fechava o Pulga! Como disse o Lula, ó, vamos ver o Francérgio, Francérgio! Tentou ir sozinho, ir de longe, resolveu o Francérgio. A coisa não tá fácil, né? Eu ia dizer que, como disse o Linho, o Figueiredo é o único remanescente. Do meio pra frente. Toca pro Figueiredo. Tá bem marcado pelo De Luca aí, o Figueiredo. Faz a inversão, chega pro Wesley Pomba. Domina, vai ele contra Paulo Vítor. Bota na frente, Pomba, ganha área, falta! Tentando ser um fator de desequilíbrio aí. Bola pra lá, pra cá, no meio do caminho. Olha a roubada de bola. Vamos ver o Richardson, metendo velocidade. Richardson, cara a cara, bate Pedro! Na marcação, esse é o Figueiredo, coloca no canto! Entrando o Matheus Bahia, com a 79, pra saída do Paulo Vítor. Valia, que foi distalque nas últimas rodadas, estava com o tiramento na coxa, recuperado. O Monsigny até falou ali no pré-jogo que ele poderia ser uma arma pro segundo tempo e aciona o lateral esquerdo pra essa reta final da partida. Afastou, e aí o rebote. Opa, passe errado! Falhou o Nathanael! Invasão do Ceará! Olha o vozão! E o próprio Nathanael consertou, né? Ele avança, a galera já posicionada pra correr, pra tentar o cabeceio. Lançamento, a posição é legal. Vão ver o zagueirão, Maurício Antônio! Tem jogador caído, Maurício... É o Maurício Antônio, capitão. Cobrança do Iago, fechada na trave! A bola não saiu, vai de novo com efeito! Passa do outro lado, o Brandão não pega! Que final dramático! Eu acho que a galera do Ceará nem se deu conta que foi tão dramático esse lance! Que finalizaram o Cielo Antônio!